Olha só, tá vendo aí, ó? É tudo aí, ó. Esse buraco que vocês estão vendo, é um buraco que eles estão tampando pra não fazer enchimento da peça, porque faltou pedaço, ó. Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão remendando, olha bem ali, ó. É um buraco que ficou, ó. Aí, esse buraco eles estão tampando pra falar que o modelo é esse. Mas, na verdade, ó, é tudo incompetência deles de fazer o que fiz, ó. Tudo isso daqui, ó. Tá vendo? Olha bem lá em cima, lá em cima, ó. Dá pra você ver o baita buraco que tem, tá? Que é bastante grande, caberia uma partilheira e eles não colocaram partilheira. O que que eles fizeram? Preferiram tapear a gente tampando aquilo. Então, isso daqui tem que arrumar e ver. E outra madeira, já falei várias vezes, é cravada a estampa dela e não fórmica. Então, ó, tá aqui pra vocês verem. Olha, bem de pertinho pra vocês verem, ó. É tudo fórmica, ó. Não tem nada de cravado na madeira, ó. Ó, tudo fórmica, ó. Pode ver aí, ó. Tudo fórmica, ó. Olha aqui também. Tá bem de pertinho. O que devia ser madeira. É rolha e encapada com fórmica. Nada mais do que isso. Porque eles falam que é compensado. Mas não é. Isso daqui nada mais é, é roubar os outros. Ó. Agora eu vou passar aqui nesse armário pra vocês terem uma ideia que tipo de acabamento que eles dão, ó. Olha, bem de pertinho pra vocês verem que isso daí, ó, é feito tudo de qualquer jeito. Depois, você, eu vou pôr isso na internet. Eu quero mostrar que essa empresa não é idônea. E faz as coisas de tudo quanto é jeito. E a matriz dela responde que não tem nada a ver com isso ainda. Ó, tá vendo esse buraco aqui? É a peça que ele levou pra tirar um pedaço. Por quê? Fez medida errada. Olha, aqui é uma peça onde diz que vai o micro-ondas. Mas nem sequer consegue pôr o micro-ondas lá, porque não tem como ligar. Ó, aqui é a parte do armário, ó. Bem de perto, tá vendo? Ó, não tem porta. Ó. Tá aí, ó. Ó. Não tem nada feito como foi contratado. Então, ó, vocês veem que é isso que eu vou apresentar pra vocês, ó. Espero que pelo menos um reparo vocês façam. Disso daqui. Disso aqui, que daqui é uma pouca vergonha. E essa parte também, ó. Esse filme mostra tudo o que foi feito aqui, ó. Tudo errado, ó. De cima e embaixo. E aí, ó.